Fala galera, o Correto está em Sobradinho, Baneada, Curva do Rio, segunda edição, segunda etapa do Garota Verão 2011, o maior concurso de beleza do estado, promoção exclusiva RBS TV e eu vou registrar para vocês só as mais belas, curte aí então com a gente. Muito bem pessoal, estamos encerrando a etapa de Sobradinho com a vencedora, a Andriele, está nervosa, está tremendo, e aí você moçanga? Primeira vez que eu participo, né, claro, sempre o nervosismo, mas foi tudo muito bom, ocorreu tudo muito bem e espero representar muito bem a minha cidade. É isso aí então, a gente está indo, até a próxima etapa, como é que é? Tchau então? Tchau, beijo. Beijo, tchau, valeu, abraço. Tchau, tchau.